Música 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 Vamos lá, vamos lá Parque, manito Parque, parque, parque Música Música EBM Música 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 Eu vou dando parte, vofeem, saliendo por favor. Gracias. Estou sem teleporte, que merda. Próximo eu compro. Droga. Rápido. Agora, vamos, 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 vamos. Não sei se tem mais, ojo, ah. Eu vou ter que romper, realmente. Está listo, está listo. Vamos, EBM. Por favor. Ah, sai da parte. 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 Caralho, velho. Porra, velho. Toda vez que vou matar aquela caralho daquela Summona, ela me mata antes. Ah, sai da parte. Ah, sai da parte. Ah, sai da parte. Champion, que de mi parte. Desconecta la RF. Si, la saca la RF. Caralho, velho. Si, ahi, ya. Amigo, amigo. Ya, la voy a sacar. Luffy, dá-me... Caralho, caralho. Caralho, caralho. ASM, Luffy. Ah, ya, ya. Não aguento nada. Hum, mano, chego. Caralho. Pegasola. Caralho. 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 No dios... A ver, te estoy dando party King. Pt full. Pt bugada. Si, esta bugada. Pero vamos a hacer cambio. É só trocar o master da guild, é só trocar, passa o pn para um shai e volta para o outro que dá certo. Ok, ok, graças manito, agora 100%. Estão todos por parte de arriba. Bom, vamos pegar o mapa, vamos pegar o switch. Pega o switch senhores, pega o switch, vou pegar o switch lá então, quebra ai super, vou pegar e quebra. Boa, boa, boa. Morio só jame, morio só jame, morio só jame. Morio só jame, morio só jame, morio só jame. Oh, 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 oh. É igual que malha. Ya, 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 ya. Estou voando Champion, estou voando Entraram, entraram Vamos a camar ou? A ver, vamos a mover Eu estou parado um minuto Onde está Champion? Champion Onde está? Ah, se bajaron A camara han bajado, se están indo todos para allá Acá está o mago Jan, você tem Elfa? Se não dá para entrar uma Elfa Olha, olha Olha, olha Olha, olha, estão entreventando todos Não estão aqui para entrar Olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Meu Deus, cara Não estou conseguindo pegar parte, cara Nem rebuff Parte, parte, por favor King Ainda temos Deventer, não? Sim Não 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 Tem que ter feito Boa Tem que agrupá-los Tem que estar aqui Sem a penalidade Estamos contigo Estou sem penalidade, vou com o Akimara ou o Bender? Preciso de buff de alfa Buff de alfa no King, por favor A Brasília Estou sem para Toto Estou sem para Toto Estou sem para Toto Exame Rays Beijo Exame Rays Positivos Devender! 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 Por que? Por que? Como é? Como é? En realidad? Bom, todo Devender! Necesito de Elfa, por favor! Devender! Devender! Graças, graças! Ma... Em Alchemara não tem ninguém mais, matei todo mundo! Eu estou na direita, mas... Eu estou na direita... Vamos! Um Switch, manitos! Ok! Um Switch é meu! Vamos! Vamos! Take Switch, manitos! Ok! 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 Agora se moriu, agora se moriu! Vamos! Tienes um mago! Filha de uma puta! Deu um combo nele e morreu! Matou no bug do SM! Matou depois de morto! Hehehe Parque, por favor! 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 Parque, por favor!